Viemos até aqui o 9º Batalhão de Polícia Militar, fica aqui junto com a 6ª Região também, pra falar aqui no bairro Jardim Maristela com o Major Matheus, porque existe uma comoção muito grande em todo o Brasil e até no mundo, em função do que aconteceu em Suzano, na região de São Paulo, no estado de São Paulo, em que dois jovens terroristas se invadiram lá o local e acabaram matando várias pessoas e se matando depois. E aí a gente vai regionalizar essa situação, falando aqui com o Major Matheus, porque aqui em Criciúma existem alguns trabalhos no sentido de prevenção, para que, enfim, a violência não aconteça, ou que se acontecer, seja reprimida imediatamente nas escolas, Major. Temos vários projetos. Fala pra gente aqui da parte do 9º Batalhão, o que que se tem no sentido de guarnições, que fazem essa ronda nas escolas? Bom, a Polícia Militar em Criciúma desenvolve uma gama de ações preventivas no ambiente escolar. Cito como um projeto que é bastante conhecido, que é o próprio PROERD, que ele não trata tão somente a questões das drogas apenas, mas também outros assuntos que são interessantes, a segurança no trânsito, a questão de relacionamento entre as crianças, enfim. Temos, além disso, a nossa rede de segurança escolar. São cerca de 166 escolas que estão integradas nessa rede, que envolve hoje, em média, 50 mil alunos. Então, perceba que, durante essas atividades que são desenvolvidas nas redes, nós temos, por exemplo, as consultorias preventivas, que ocorreram, principalmente agora no início do ano letivo, onde os policiais militares vão até o ambiente escolar, realizam alguns estudos, algumas análises de riscos, fazem contato com os diretores, professores e gestores, para ver o que se pode melhorar na segurança do ambiente escolar. Então, esse trabalho não é desenvolvido de hoje, já vem de bastante tempo. E eu cito como exemplo, por exemplo, quando nós falamos em visitas preventivas no ambiente escolar, no estado de Santa Catarina. Então, as visitas que são realizadas somente na cidade de Criciúma, que corresponde hoje cerca de 17% de todas as visitas que são realizadas no estado de Santa Catarina. Então, hoje, em Criciúma, nós somos o primeiro colocado no estado, podemos assim dizer, nessa atividade que é desenvolvida nas escolas.